Música Os filhos dos profetas disseram a Eliseu, mestreito a este lugar. Música Vamos até ao Jordão e passamos para nós uma tenda pra morar. Convidaram Eliseu e ele disse irei eu, duas vezes não pensou. Música Não sabia que ali algo ia acontecer para a glória do Senhor. Caiu nas águas e perdeu. Todos ficaram preocupados, o achado alivestado e chamaram Eliseu. O ferro flutuou nas águas, todo o povo se espantou. Música O milagre aconteceu, o achado apareceu, quando a Eliseu chegou. Música Milagres acontecem na vida de quem pede, confia, espera e crê. Música Nosso Deus é grandioso, prometeu estar conosco e ele há todo o poder. Ele cura os doentes e abrita pelos crentes, tudo e mais que isso faz. Música A palavra que pregamos é um evangelho vivo, com prodígios e sinais. O machado caiu, mas águas se perdeu. Todos ficaram preocupados, o machado alivestado e chamaram Eliseu. Música O velho flutuou, mas águas, todo o povo se espantou. Música O milagre aconteceu, o machado apareceu, quando a Eliseu chegou. Música No dia de Pentecoste, quando o fogo ali desceu, Todos foram batizados, o poder a casa encheu. E alguns se admiravam, com barulho que havia. Todo o povo se alegrava e até o chão estremecia. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo o mal já venceu. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo o mal já venceu. Houve muita confusão, o Espírito Santo todo o mal já venceu. Nem sabiam, nem sabiam que esta igreja de Deus tem este poder. Pedro levantou-se. Pedro levantou-se um dia e pregou a multidão. Quase três mil convertidos. Quase três mil convertidos levantaram suas mãos. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo o mal já venceu. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo o mal já venceu. Muitos hoje estão dizendo que Jesus não mais batiza. Isso é coisa do passado e disso ninguém mais precisa. Porém todos nós sabemos que está chegando a hora. Precisamos do batismo com o Espírito Santo agora. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo o mal já venceu. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo o mal já venceu. O que não são batizados, os que em pazem oração. Fiquem no lugar da bênção, abram mais o coração. Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Que não são batizados, o que não são batizados, o Espírito Santo todo o mal já venceu. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo o mal já venceu. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo mal te abencheu. O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O último adeus, darei e partirei cantando para a glória deste mundo para me encontrar com Deus. O Espírito Santo 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 O Espírito Santo